Rafa, eu prefiro a técnica de deixar a batata pré-frita 3 horas antes de iniciar minha comercialização. A minha pergunta é, posso deixar por mais de 3 horas sem ter que colocar no freezer? Você não precisa levar essa batata ao freezer pelas primeiras 48 horas. Durante as primeiras 48 horas não precisa ir para o freezer. Durante as primeiras 12 horas essa batata fica simplesmente in natura. Ali fritou, você vai para o descanso dessa batata ali, ela fica tranquila. Depois de 12 horas, aí sim ela vai para a refrigeração. Refrigeração não é para o freezer, não é congelamento. Refrigeração não é congelamento. Entenda a diferença disso aí. 12 horas, bateu 12 horas, o que eu vou? Vai para a geladeira, empacota direitinho, bonito, tira o ar ali da embalagem, dá uma seladinha, uma amarradinha ali, vai para a geladeira, fica gelada. Vai para a geladeira, freezer, congelamento, geladeira, vai para a geladeira. Beleza, passaram-se, ficou um dia lá, então de 12 horas passou um dia, 24. Na geladeira dura mais 24, 48. Depois disso, 48, tem que ir para o congelamento. Tem pessoas que duram até 72 horas. Eu começo a mexer no sabor do produto, eu não gosto. Se não for de excelência para mim, eu não faço. Excelência de qualidade, não excelência do perfeccionismo. Tem gente que eu não sei se é por preguiça, se é de má fé, ou de relaxamento, de que coisa que é. Ou se também é porque está ficando bom. Eu não sei dizer, porque eu não faço desse jeito. Mas, tem gente que deixa 72 horas. Aí, depois de 72 horas, ela vai para o congelamento. Então, o que eu fiz nos meus treinamentos? Como tinha muita gente fazendo, eu fui perguntando os resultados. Um falando que era, ah, porque preguiça mesmo. O outro, não, porque o meu está dando esse resultado. Então, dentro do processo, eu fiz várias modificações, onde eu ensino dentro dos meus cursos que 72 horas a batata pode ficar no resfriamento. Passou desse prazo, congela, senão ela vai estragar. E se não estragar, que eu diga, ela encharcar demais, aí vira um... Ah, se vai fritar purê, não vai resolver, tá? Então, é... É simples desse jeito aí. Pode deixar 3 horas, pode deixar 12 horas ali fora da geladeira, tranquilo. Depois de 12 horas, aí tem que ir para o resfriamento. Depois de 48 horas, é congelar essa batata, fechou? A minha intenção é deixar pronta de manhã para poder trabalhar durante a noite. Ah, tá certinho, o caminho é esse aí mesmo. Tá certinho, tá bom? Você trabalha com algum tipo de estufa ou conservador tipo McDonald's? Sim, tem o conservador. Ó, conservador. Vamos falar de conservador aqui, que é legal. Todo conservador que você for trabalhar com batata, ele tem que ser infravermelho, tá? Se você comprar lâmpadas halógenas, eu acho que é halógenas, eu acho que é, lâmpadas halógenas, ela vai liberar muito calor em cima da batata. Quando ela aquece a batata de novo, só pela temperatura, pelo calor, a batata que está em cima vai escorrer. Se for muita batata, a gordura da de cima passa para a de baixo, aí a de cima fica bonita, mas a de baixo completamente encharcada. Por isso que você chega em alguns locais, você pega uma batata, está até crocante, está gostosa, mas a outra está completamente encharcada. E saíram da mesma produção. O que é isso? Isso se chama escorrimento por temperatura. O que é o infravermelho? Ele vai, ele não vai deixar, ele vai manter todo mundo quentinho ali, tá? Então, o que acontece aqui? Você utiliza o preparo com estufa quando, somente, se você tem, precisa de tempo de espera. É quando a sua rotatividade de vendas ali, ela é muito pequena, não vende tanto, tá? Olha o McDonald's, por que ele deixa? Porque ele frita e joga ali a batata no, 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 na estufa de, no aquecedor, pra quê? Pra dar tempo, porque o atendimento, tem que fazer o hambúrguer, tá parada toda. Nós, se você tiver uma batataria somente, se for o caso de ter uma batataria, você não precisa, não há necessidade. Mas, em caso de, você não ter ali o cliente vendendo toda hora, aí você vai precisar sim. Aí o que você vai comprar? Um que tenha o aquecimento com lâmpadas de infravermelho, tá beleza? Posso quimicar a batata espiral pra vender no dia seguinte? Então, a quimicagem, você não vai quimicar a batata, não, tá? Você vai quimicar a gordura, tá? É só a gordura que a gente vai quimicar. E aí, você vai quimicar a gordura pro preparo, pro preparo, tá certo? É só isso, você vai quimicar a gordura pro preparo, pra que essa batata tenha durabilidade de 120 dias pra ser vendida aí, beleza? Como é possível manter a qualidade com o nível de produção daquele cara? Na verdade, você não mantém qualidade, não, tá? Você mantém um processo. O que que tem ali, ó? Um segredo de Marechal Hermes aqui, pessoal. É um processo, tá? É um processo. Técnica vai estar enfiada até no lixo em excesso que tem no chão. Até na sujeira em excesso. Marechal Hermes é um lugar massa, a batata é bem gostosa. É inegável pra vocês. E aí, vou contar o segredo dessa batata bem gostosa. A gordura que frita o frango, tá? O franguinho frito ali. A gordura que frita o bacon, a calabresa. É a mesma gordura. A batata é frita nessa mesma gordura. Então, ela tem uma adição de sabor diferentíssimo. Como é o segredo aí? Quando você for fritar a calabresa, bacon, frango. A mesma gordura que você fritou essas coisas, você frita a sua batata. Aí, é técnica batata, é equilíbrio de temperatura. Aí, o que vai acontecer? O sabor de todas aquelas misturas ali, da própria gordura do bacon, a própria gordura da pele do frango, passa pra batata e vai dar um sabor diferenciado. Ó, eu vou falar uma coisa aqui que é a maior loucura. Mas é um ponto gastronômico do Rio de Janeiro, essa porra. E os caras fazem isso como se fosse um monte de mendigo vendendo alguma coisa. Quando você vê uma coisa que nem existe ainda, que vai aparecer só daqui a 5, 10 anos, o que você faz? Você se torna pioneiro. Procura hoje no YouTube quem fala mais de batata, quem ensina mais de batata aqui pra vocês. Pra qualquer pessoa que queira aprender de batata. Tem o meu canal, Rafael Boreta, aqui ensinando todo dia. Cara, 37 cursos pra poder ensinar essa galera a fazer tudo sobre batata. Por quê? Porque eu quero ser o rei dessa parada aqui. Por quê? Porque era uma coisa que eu vi lá atrás, 5 anos atrás aqui, eu vi, caramba, o mundo vai... O mundo vai ir pro formato online, então eu não tenho nada online. Vou criar um curso online. Que curso? Sou bom na batata, podia ensinar isso aí, que é o que as pessoas querem. Tô ensinando e tô aqui. O que que a batata vai virar? Vai virar um negócio fodido daqui a pouco. Vai lá pra média de 2020, 2021. Vai ter franquia de batata espalhando pra tudo quanto é lugar. Caramba. Eu vi, o que que eu fiz? Minhas franquias estão tudo prontas. Minhas franquias estão tudo prontas. Na hora que o batata chega ali, não, eu quero expandir meu negócio. Como é que expande? Rede, primeiro. Então você vai montar uma rede. Montei a rede, Rafael. Como é que eu quero expandir ainda mais? Franquia. Tá, eu tenho uma franquia pronta aqui. Tá assim, ó. Só assina aqui. O restante é por minha conta aqui. Questão de marketing. O restante é o prato que você já sabe fazer. Coloca no mercado. É tipo alguém falar, ó. Você está a fazer o hambúrguer já todinho. Você trabalhou no McDonald's. Agora eu vou te dar uma franquia pra sua cidade. Tá, o que que eu tenho que fazer? É só assinar aqui, ó. A questão do marketing do McDonald's. A gente faz o restante. Só precisa fazer o prato lá. Imagine uma parada dessa na sua mão. Imagine o poder de uma coisa dessa na sua mão. Agora, pra chegar a um timer desse aqui. A um tempo desse momento. Você entender. É você conseguir vislumbrar o futuro. Você conseguir olhar pro futuro ali. Porra, me responde aqui. Qual é o futuro da batataria? Qual é o futuro que você vê da batataria? Qual é o futuro que você vê das batatas dentro do Brasil? Ah, eu vejo a batata aqui. É franquia. Ah, eu vejo franquia. Mas eu vejo um modelo de franquia. Que eu duvido que algum de vocês aqui. Já conhece. Já viu. Já fez. Já ouviu falar. Entendeu? Eu vi um modelo de franquia completamente diferente. De tudo que está todo mundo fazendo. Sem precisar de royalties. Sacou? Pensa. Eu trabalhei com a minha primeira franquia no Brasil de batatas. Uma das primeiras franquias de batata espiral. Que eu coloquei no Brasil. E foi muito louco. Porque eu fui muito criticado no começo. E além da crítica. Eu também fui muito perseguido. Perseguição mesmo. Os caras falando. A gente vai fazer de tudo pra te quebrar. Ela vai fazer de tudo pra você sumir do mercado. O que a gente pudesse atrapalhar. Eu estou disposto a dar 50% do que eu ganho. Pra destruir o seu projeto aqui. Porque o que você está fazendo é errado. Sabe por quê? Porque o que eu ensino vocês aqui. São projetos pra vocês começarem uma franquia. Sem depender de royalties na mão. É. Dos franqueadores. Tá. Aí eu montei franquia. Onde é o seguinte. Ó. Você vai. A única coisa que você vai ter que fazer. Compre os equipamentos comigo. Assume a minha marca no mercado. Porque eu queria ter minha marca. Tá. E o restante. O que entrar de dinheiro é seu. Tá. E o que você vai fazer em cima disso. Você não. Como é um produto perecível. Não adianta você ficar comprando de mim. O livro de receita você sabe fazer. Agora. Dependendo da sua demanda. A gente vai produzir tudo de forma industrial. E mandar pra você o que? Tempero. Molho. Gordura. Pasteurizada. Só isso. Mas o restante você sabe fazer tudo. E ou seja. Se você sabe fazer tudo. Você não precisa ficar me pagando uma taxa por isso. Você comprou aqui pra manhã de mim. Minha empresa cresceu. Você mantém o negócio no meu nome. Outras pessoas estão querendo comprar. O que eu preciso? Você está todo mês ali. Você me pagando. Faturou mil. Cem é meu. Duzentos é meu. Eu não gostei. Quando eu tive minha franquia. Que foi desse jeito. Aquilo me incomodou muito. E aí eu decidi fazer um jeito completamente diferente. Que vai totalmente na contramão. Das grandes franquias hoje no mercado. As grandes franquias no mercado ganham mais que todo mundo. É quase que uma pirâmide. Aquela porra ali. Franquia gente. É maravilhoso. É maravilhoso. Você ganha dinheiro. Dependendo da franquia. Você ganha dinheiro sim. Mas no modelo de negócio que eu estava apresentando no mercado. Não era o que eu queria fazer. Não era a forma que eu queria implementar no mercado. Então eu decidi seguir caminhos um pouco diferenciados. E nessa eu me esbarrei. Bati de ombro a ombro aí com gente muito grande. E eu vi que meu ombro não era tão grande assim. Mas eu tinha resistência. Então eu consegui manter. E estou aqui até hoje. Dá para você montar sua batatarinha apenas 48 horas. Ou seja, em dois dias. Em dois dias. Você começa hoje. Quando for... Cara, você começa hoje. Hoje é sexta. Gente, amanhã. Se você quiser amanhã inaugurar sua batataria. Inaugurar. Começar a fazer sua primeira venda. Amanhã é possível.